E aí, você sabe como é que vai ser a prova do PAIS 2024? Vai ser etapa única ou serão duas etapas? E se for etapa única, o que é isso, Thiago? Como é que vai funcionar essa prova de fato? Eu recebo muitos, muitos comentários aqui no canal e muitas mensagens nas minhas redes sociais perguntando Thiago, como é que é essa prova? A prova do CFO é diferente da prova da medicina, que é diferente dos outros cursos e tal? Fica até o final desse vídeo que eu vou explicar pra vocês esses detalhes pra você não ficar aí vacilando, perdendo tempo, estudando errado Calma, fica tranquilo, beleza? Se a gente não se conhece ainda, eu sou professor Thiago Araújo, professor de matemática, mestre em matemática e especialista na prova da UEMA, tá? E nas horas vagas, estudante de física, que faz até um tempinho que eu tô sem postar alguma coisa de física por aqui, tá? Então, vamos lá, turma. Primeiro, entenda que esse ano, PAIS 2024, será etapa única. Esquece essa história de primeira e segunda etapa. Esquece, porque será etapa única no dia 26 de novembro. E como é que funciona a etapa única? Turma, a prova da UEMA, que é diferente da prova do Enem, possui apenas três áreas de conhecimento. Você tem linguagens, você tem humanas, e você tem ciência e natureza e matemática formando uma única área, diferente do Enem. O Enem, ciência e natureza e matemática são áreas distintas. Na UEMA, não. Na UEMA, essas duas grandes áreas aí formam uma área só do conhecimento. Isso totaliza 60 questões. 20 de linguagens, 20 de humanas e 20 de matemática e ciência e natureza. Então, você tem aí as disciplinas dentro de cada área, dividindo essas questões. Por exemplo, em matemática e ciência e natureza, você tem 5 de biologia, 5 de física, 5 de química e 5 de matemática. Então, é dividido entre as disciplinas que compõem a área. Além das 60 questões, vocês farão uma redação no mesmo dia da prova objetiva. Então, turma, o que significa etapa única? Quer dizer que todo o processo é feito num único dia. Ah, mas Tiago, mas e se eu não ficar entre o quadro de vagas? Eu não vou ter minha redação corrigida? Eu não vou para a segunda etapa? Não, turma. Não existe segunda etapa. É uma etapa só. A etapa é prova objetiva e redação. Agora, se você não ficar dentro do quadro de vagas, por exemplo, são 10 vagas para o seu curso. Se você não ficar entre os 40, a sua redação não será corrigida. Você não passará para aquela suposta segunda fase que o pessoal chama, que não é a segunda fase porque você não vai fazer uma segunda prova. Simplesmente, você enxugar a quantidade de candidatos para poder diminuir a quantidade de redações. Imagina que a UEMO fosse corrigir todas as redações. Não daria, demoraria muito tempo para a UEMO conseguir liberar esse resultado. Então, entenda bem. Etapa única, se as questões mais redação, tá bom? E é claro, turma, redação e matemática e ciência de natureza é muito importante. E se você quiser estudar matemática, garantir as questões de matemática e ainda fazer uma revisão com aulas gravadas, boas aulas direcionadas para a ciência de natureza, aqui embaixo, turma, tem o meu link do meu curso completo de matemática para o Pais UEMO, tá? Para o Pais UEMO 2024. Exclusivamente UEMO. Só se fala de UEMO nessa minha turma, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, vai aqui embaixo, deixa esse joinha, se inscreve nesse canal se você ainda não é inscrito. E eu te conto no próximo vídeo. Qualquer dúvida, manda aqui nos comentários que vai ser um prazer tirar, tá bom? Beijo para vocês, um forte abraço. E até lá e até o nosso próximo vídeo. Valeu e fui! Tchau, tchau, tchau.